Seja bem-vindo ao Hotel Pousada Chácara das Flores, uma nova e incrível experiência a cada momento. O hotel conta com uma estrutura de suítes no casarão, uma cozinha colonial, quartos coloniais com móveis de madeira pura entalhada, além de área de lazer com piscina, lagos e campo de futebol, tudo em um espaço integrado à natureza, em meio a 13 hectares e meio de beleza natural. O hotel dispõe de apartamentos equipados com toda a infraestrutura necessária para o seu conforto. Hotel Chácara das Flores. Sinta-se em casa!